cafezinho tome café café acelera o seu metabolismo te dá saúde ajuda a queimar calorias café é vida eu não conhecia esse tal de DJ Ives aí passei a conhecer depois daquele vídeo horroroso lá que eu não gosto nem de ver que me dá um negócio de um caso triste né de revoltante de agressão contra a mulher para além da indignação né de você ver um negócio horrendo daqueles acontecendo e a agonia também de você ver que quem tá em volta não faz nada né um negócio meio bizarro tá vindo uma mulher com cuidando do filho sendo espancada e aí você tá não sei quem é que era aquele cara aquela outra mulher parecia que era babá mas ninguém faz nada a babá pode ser ligado para ninguém para alguém o cara podia ter reagido pode ter segurado podia sei lá muito não entendi muito bem aquele por que que o pessoal ficou anestesiado do jeito que tava mas para além disso uma coisa que eu não consigo entender é o racional por trás de uma agressão a uma mulher porque porque se você não gosta da pessoa mais porque diabos você continua com a pessoa não é só você sair da pessoa e aí tá teve um filho com ela e aí você sustenta seu filho cuida do seu filho ama seu filho e aí não gosta da pessoa mas mantém aquela relação que a pessoa é mãe dos seus filhos e tal e beleza que diabos o que leva uma pessoa a fazer uma agressão contra uma mulher né o que por que que o cara faz um negócio é um negócio que não não que assim por que o cara faz isso né um negócio muito escroto né um negócio bizarro mas saindo da parte sentimental é entrando para pro racional porque que a gente pode fazer na prática para evitar esse tipo de abuso para evitar esse tipo de absurdo ainda em 2020 eu apresentei um projeto que visava justamente proteger as mulheres durante a pandemia que a gente sabe que a pandemia agravou muito os casos de violência doméstica casos de violência contra a mulher casos de violência contra crianças né o sujeito tá lá preso em casa é aumenta as tensões familiares né os problemas com drogas os problemas com alcoolismo ficam mais presos dentro de casa aumenta esses casos de agressão infelizmente e a gente precisa tomar alguma medida em relação a isso justamente por isso né no ano passado eu apresentei projeto de lei para que o sujeito que cometesse a agressão na no período de pandemia fosse imediatamente afastado né e que fosse garantido um lugar para a mulher ficar a primeiro prioridade em centros de acolhimento e se não houver centro de acolhimento que a mulher possa receber um vale uma bolsa do poder público para ficar em um hotel enquanto se resolve aquela situação né ou seja para garantir a segurança da mulher para garantir o bem-estar da mulher enquanto ela lida com aquela situação do agressor né se não dá se não tem o afastamento dele da residência da casa que pelo menos ela seja mandada ali para um centro de acolhimento que pelo menos ela esteja garantida a sua segurança que tenha isso da segurança da parte de policiamento né do distanciamento do agressor são previsões que a gente já tem em lei mas a gente não tinha ainda essa previsão de afastamento imediato do agressor né no caso de uma pandemia que é mais grave ainda que ela não tem né tem muito menos meios muito menos condições de buscar um lugar para ficar no momento em que as pessoas vão ficar em casa e não tem condição de de trabalhar muitas vezes né a mulher se sujeita se submete aquilo justamente por não ter um outro lugar para ficar ou um outro meio de subsistir né condição material pesa também ali numa decisão difícil ainda mais quando você tem um filho ainda mais quando você tem alguém mais envolvido e justamente por isso que a gente nós apresentamos esse projeto e trago a boa notícia para vocês de que conseguimos aprovar esse projeto na comissão da mulher né que é a comissão que analisa né as questões relacionadas às mulheres de maneira geral né seja questões de violência doméstica né de desigualdade de sexo de gênero é enfim e justamente por isso né eu tô fazendo esse vídeo que nessa semana a gente conseguiu aprovar esse projeto coincidiu né com essa infelicidade né com esse vídeo horroroso aí tenebroso dessa agressão desse tal de DJ Ives aí espero que o projeto possa auxiliar né futuramente mulheres que sofram né e que utiliza também esse espaço esse vídeo para incentivar né denúncia para incentivar que você tome uma atitude que você não se submeta a isso que você não estará sozinha que você tem o auxílio busque seus amigos busque a sua família poder público também vai tá vai te auxiliar vai tomar as medidas necessárias para garantir a sua segurança para garantir a punição do agressor então medidas e projetos como esse são justamente para incentivar e para dar cada vez mais independência a mais liberdade para que a mulher consiga se livrar mais rápido possível do agressor e consiga viver a sua vida com dignidade beleza gente era esse o recado que tinha para dar conseguimos o projeto nessa comissão e conseguimos trabalhando em outros projetos aqui pelo nosso Brasilzão E aí E aí E aí E aí